e aí galera tudo bem estamos aqui no falcon bms 4.33 para recrutas falcon bms 4.33 para recrutas pessoal esses vídeos são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no falcon bms fazer uma jogadinha rápida e beleza sem muito aprofundamento nas informações porque esse simulador ele é muito muito extenso para ser aprendido e muito antigo vamos com a vantagem dele hoje porque ele é de graça não tem ninguém que não goste de uma coisinha de graça né e a configuração dele de hardware é simples por isso vamos tentar continuar de onde eu parei na missão anterior que eu salvei que é essa 2 aqui edit eu estava falando sobre o armamento né eu acho que deu para passar bem aqui né aqui temos a carga all que ia ser todo armamento que ele tem e aqui aqui é tanque de combustível se você observar a sua direita aqui na medida que você vai acrescentando algumas coisas ele vai carregando aí se tem de combustível aqui ele tem vai para 11 mil libras de combustível mais um vai para 14 mil esse aqui que é um tanque maior vai para 15 mil libras e esse aqui vai para 17 mil libras ou seja esses três tanques de combustível aqui me dão 17 mil libras de combustível tirando esse tirando esse tirando esse só fica o combustível interno que é 7 mil libras você pode clicar aqui ó e diminuir a quantidade de combustível se você for fazer alguma missão costinha você pode diminuir o combustível aqui né é mas toma cuidado né combustível cabal é fria né e aqui você pode salvar a configuração que você tiver aqui load é para você ler ela né lógico né e restaurar é restaurar aquilo que o programa já salvou aqui né ah esse aqui é sensor esse aqui é um sistema de SM para quantas medidas eletrônicas esse aqui é uma câmera que eu nunca usei e ainda não tive a oportunidade de usar esse aqui é se não me engano peraí deixa eu colocar eles aqui se não me engano esse aqui é um sensor para treinamento só que eu acho que no falcon bms ele não está implementado mas se você der uma olhada no google é lógico né faz uma procura pelo esse nome aqui a n barra a s q traço 5 t 50 versão 1 você deve obter informação dele no caso aqui do falcon bms ele está aqui só como figurativo né nessas três posições você pode colocar três sistemas de SM né é lógico que isso não é real você decolar com esses três sistemas né vamos restaurar aqui e sair daqui deixa eu ver a informação que podemos colocar no editor aqui essa função aqui ó ad batalhão você clica nela clica na posição do mapa e ele abre essa outra ferramenta aqui ó geralmente tem você que é o USA né Estados Unidos geralmente soviético é inimigo é chinês também é inimigo é lógico né rocker eu já não me lembro deixa eu colocar ele aqui a rocker é amigo pessoal desculpa aí deletar clica com direito deletar espera um pouquinho rocker 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 esse aqui se não me engano ele é Coreia do faz parte D P R K se não me engano é Coreia do Norte também não é não ué será que eu estou delirando hoje espera aí deixa eu ver um negócio aqui status 100% operacional vamos colocar um host que é mais prático né espera aí vamos colocar uma bateria AAA e vamos colocar soviéticos vamos colocar soviéticos que seja inimigo você tem que trocar a bandeira nossa senhora aqui ó Estados Unidos Coreia do Norte Estados Unidos Coreia do Norte agora sim desculpa aí agora sim vamos colocar essa bateria anti-aérea agora sim está vermelho se clica com direito nele ó vamos dar um zoom aqui Recon espera aí que vai carregar ixi cai no meio da cidade espera aí pessoal deixa eu tirar esse trem daqui vamos colocar aqui no meio do mato vamos ver se aqui dá ah beleza aqui temos a bateria anti-aérea é um canhãozinho esse caboclo aqui enxerga longe a gente de longe que você nem imagina viu quando você está voando esse tem um hábito de enxergar você lá em cima de uma facilidade aí outro canhão um veículo aqui eu acredito na outro canhão essas bateriazinha está vendo como é que os gráficos dele é pobre engraçado você dá a volta da árvore olha lá você vê ela no mesmo igual para todos os lados ah isso aqui é uma antena do dele né para rastrear os alvos né um caminhãozinho mas vamos pular isso aqui é só para vocês entenderem como é que você adiciona isso né aqui não é igual lá no Falcon BMS que tem estrada não as estradas aqui é horrível viu você até pode colocar ele na estrada mais aqui ó olha lá ele puxou você quer ver olha lá ele puxou para um lugar por isso que esse olha lá quer ver olha lá quer ver perto da estrada olha lá viu é se você clicar duas vezes ele cria um waypoint mas não é muito vamos dizer assim é ele não é muito liberal aqui não viu você pode observar que ele é meio canseira né então é difícil você coloca difícil não é quase impossível você colocar um veículo que você olha agora sim agora ela aceitou viu por isso que eu falo que esse programa ele é muito chatinho para você editar a maneira certa é você pegar uma emissão já pronta né só que o seu inglês tem de estar muito bom né deixa eu ver se ele vai muito longe aqui ó viu mas quando você tenta criar algo próximo dele olha lá fica cheio de frescura olha lá em vez de ele ir pela estrada ele passou direto por isso não é bom mexer com esses caras assim você até coloca eles parados aqui e fica aí amém entenderam quando você quiser colocar um navio o raciocínio é quase a mesma coisa aqui ó vamos colocar a união soviética vamos colocar um cargo descer navio de carga se você quiser ficar com direito nele ó recon aqui ó carregou mais rápido aí você pode usar os mísseis os mísseis antinavio para destruir ele beleza vamos dar uma parada aqui pessoal que o nosso tempo já acabou já já a gente volta valeu simulador de voo falcon bms 4.33 para recruta pessoal ainda tô com a chamada de vídeo lá do dcs desculpa aí valeu foi e aí e aí e aí e aí